Mas, antes, peço que deixe um like para fortalecer nosso canal. No último episódio de Travessia, Guerra rouba o filho de Kiara, Yari, da maternidade, assim como havia feito no início da novela com Kiara. Guerra descobre que Kiara entrou em trabalho de parto, por acaso, e corre para o hospital, mas Kiara se recusa a vê-lo por causa de uma briga anterior. Aproveitando a tristeza de Kiara, Guerra pega o bebê e foge, deixando-a furiosa e desorientada. Já em outra cena, o pedófilo da novela esquece Karina e ataca o filho de Brisa, usando a imagem de uma super-heroína, para se aproximar do garoto. No computador, Tonho acredita que o pedófilo é a super-heroína e, depois de conversar com ele, desaparece. A delegada Elô, acaba prendendo o criminoso, depois de uma perseguição. Mas antes peço que deixem um like, para fortalecer nosso canal.